Salve, galera! Beleza! Raul Pinar e estamos aqui para mais um capítulo da série de Conan! E, galera, no capítulo de hoje, como eu disse, o peso tá muito ruim. Eu não peguei muito peso, como vocês podem ver. Isso é um problema, né? Fui tentar fazer um negócio de sobrevivência, mas eu acho que vou ter que resetar mais pra frente, né? Vou tentar fazer um reset agora, depois vou resetar de novo pra conseguir equilibrar. Eu não tenho muitos níveis pra fazer o que eu quis fazer, então não foi uma estratégia muito boa. Como vocês podem ver aqui, ó, o bônus que eu tô ganhando é de você consumir metade da água normal bebendo de autores. Tipo, não é nada a ver. E também posso comer carne crua, que é coisa que também não faço. Ou seja, tá totalmente inútil isso aqui, por enquanto, pra mim. Tudo bem que já tem o buff aqui de que, ó, metabolizou comida e tal, mas por enquanto acho que não vai valer a pena. Vou ter que botar uma carga suficiente pra eu carregar minha armadura de boa e conseguir farmar com essa armadura, né? Pra eu não ficar também trocando de roupa toda hora, isso não é legal. Então beleza, vamos ver aqui, acho que já sei fazer, talvez? Sei fazer aqui. É 50 barras de ferro e 20 barbante. Então bora lá formar um pouquinho, né? Beleza, galera. Fizemos aqui então barbante. Na verdade já tinha um pouco na base. E metal a gente foi farmar, cada um pegou 500, tá? Tá queimando até aqui o resto. Vocês podem ver. Como sem roupa, né? É que é mais ou menos o peso de cada um, é como até sem roupa, pegar mais peso, né? Então beleza, eu peguei mais um nível, né? Foi pro 26. E aí eu consegui botar mais alguns pontinhos em peso. Então beleza, vamos ver aqui o crafting... Cadê ele aqui? Eu vou ter que cancelar minhas poções, né? Aqui eu já aproveitei pra pegar uma babosinha também. Mas eu vou botar na fila, poção é muito bom mesmo. Sem poção não rola, né? Então beleza. Vai ficar pronto aqui o caldeirão. Beleza, galera. Tá aqui o caldeirão já pronto. Vamos ver aqui onde eu posso colocar. Eu vou ter que colocar aqui em cima, né? Não tem mais espaço lá embaixo. Ih, vai me pegar no flagrinho. Ih. Ai, acho que eu tomei água sem querer. Tá, beleza. Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Tem muito cara de caldeirão nesse cantinho. Né? Né? Muito cara de caldeirão. É, sei lá. Ó, ainda ilumina aqui o quarto. Então beleza. Eu nem sei qual combustível dele. Acho que nem tem, né? Antigamente acho que era casca também. Eu acho que ele não tava se precisando. Não? Como é que funciona agora pra eu fazer a poção? Ih, acho que vai ter que ter a lacaia pra fazer a poção de esquisimento, não? Não lembro. Aqui eu vou poder fazer a base alquímica. Quero fazer umas armas bem avançadas, né? Consolidador de pedras. Isso aqui é fazer bomba. Isso aqui é o enxofre, né? Pra fazer o piche também. Tá, vou dar uma pesquisada aqui pra ver como é que eu consigo fazer a poção de esquecimento. Eu não lembro se tem que ter o lacaia, mas acho que vai ter que ter. Eu já volto aí. Beleza, galera. Parece que eu vou ter que fazer essa bancada de alquimia. É pouca coisa, então vou pegar aqui rapidão. Só tem que pegar um pouquinho de pedra e madeira. Então é muito fácil. Pede madeira? Ah, mas é tão de boa pegar aqui também. É, dois... Dois tapas aqui, ó. Eu peguei a pedra. É mais rápido que ele, bagulho. Pronto, já peguei tudo. Bom, esse é mais demorado. Vamos ver aqui. Eu vou ter que cancelar a moção de novo, né? Eita, meu Deus. O que eu escrevi ali? Negócio em russo. Beleza. Ah, não. É madeira que é 100. Eu me confundi. Peguei 100 pedras e 50 madeiras. É o contrário. Eita. Beleza. Já temos 100 madeiras. Vamos ver aqui. Eu vou mais escrever um negócio de novo. Prontos. Vamos craftar aqui a bancada. E beleza, terminamos a bancada. Vamos ver aqui. Nossa, ela é bonitinha. Vou botar do lado, né? Parece que comba, não sei, mas parece que não faz mais ali então. Será que é só aqui agora? Dá um espacinho, né? Entre uma e outra? Será que tá reto? Nossa, tá longe pra caramba. Relaxa, dá pra recolher. Sim, sim. Acho mais fácil colocar assim mesmo. Olha que bonito. Bonita, né? Ah, aqui. Agora tem aqui as poções. Aí, esse trato de babosa. E essa aqui que a gente... Nossa, mas é 10 flores. Eu acho que a gente não tem isso não, hein? Vai atrás. Tem que ir atrás delas. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tinha mais um pouco. Aqui, ó. Ah, não. Tem sim. Vai dar pra fazer. Beleza. Vamos fazer aqui. Vamos fazer, vamos fazer. Lembra que você tem amiguinhos que precisam também, né? Vai dar pra fazer uma. Sinto muito. Ah, tá bom. Fazer aqui a poção. Vixe, ela demora, hein? Eu acho que ela demora, galera. Passar uma coisinha. Tá. Vou ver se eu consigo achar mais plantas pros amiguinhos. E vamos ver o que acontece aí, né? Que ela vai demorar pra caramba fazer. Então, nesse meio tempo, eu vou dar uma farmadinha e mais flores de lótus. Beleza, galera? Eu ia formar em off mesmo. Eu já tô com... Ó, eu já peguei aqui 12. Mas, ó. Ela fica ao redor do rio também. Não tem muitas. Só que o respawn até aqui não é muito demorado, não. Então, de vez em quando passa aqui. Tipo, quando for forma babosa, sei lá. E pega algumas plantinhas. Mas eu acho que eu já peguei todas que podia vir. Deixa eu ver se eu vou achar mais alguma por aqui. Eu acredito que não. É, ela fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Vou mostrar onde eu tô. Tá vendo aqui, ó. Riozinho, deixa eu só tirar o mapa. Porque senão o bicho vai me matar aqui, né? É, mas é por essa região aqui, tá, galera? Um pouco até mais pra trás. Essa aqui foi a mais longe que eu achei. E, costumamente, ela fica até no meio de outros matinhos. Tipo, nesses matinhos pequenininhos assim, ó. Vai ter, tipo, uns matinhos e ela vai estar no meio deles, sabe? Eu achei bastante assim. Mas é aqui, ó. A região que você vai mais achar é perto desse barquinho aqui, né? Acho que é um barquinho, né? Todo quebrado aqui, ó. Bem nessa região, bem nessa curvinha aqui, tá? É mais ou menos ali no 8... É, 8E, né? 8E. Beleza. E aqui é onde você acha a maior concentração. Eu já farmei tudo, né? Então, bora lá. Beleza, galera. Deu um probleminha aqui que eu tinha esquecido que essa poção, ela é muito rápida, tá? Ela dura só alguns segundos. Na verdade, dois minutos ela dura só. Então, o tempo que a gente foi lá farmar, deu ruim. Olha, ainda dá uma... Veio a poção lá dessa amarela. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu vou ir para a minha armadura, né? Está... Não lembro. Ah, tá. Minha armadura deixou um negocinho de madeira aqui. Beleza. Tô pesadaço, né? Eu tô com 183%. Eu quero já colocar... Para começar meus pontos... Coloco uma quantidade... Eu tô já com força aqui por causa que a armadura me dá mais 5, tá? Onde eu já fico de boa. Com o peso da armadura, ó. Já tô 91%. Opa. É, atributos. Será que eu boto... Aqui, mais ou menos? 70%. Já tá melhorando. Vou botar mais um pouco. Acho que vou botar até o nível 2. Pra ficar de boa mesmo e já pegar o segundo perk, né? Que eu patei ali e não pegar o segundo perk. Ó, efeitos de desaceleração ficam menos graves. Então, eu vou desacelerar menos. Ou quando eu tiver mais... Vou ficar despejando dano. Ou quando eu tiver sobrecarregado. Isso também é legal. Muito legal mesmo. Então, o resto depois eu distribuo. Mas agora, ó. Já consigo andar com essa roupa e também farmar. Então, eu já tô com bastante peso aí. Isso é bom. Só que, infelizmente, eu não consigo fazer a postão da Gabi. Porque a gente deixou a mãe estragar. Mas depois a gente farm aí. Não tem problema. É isso aí, então, galerinha. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se curtir, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu, falou, fui. Lembra de passar o canal da Gabi. Quase esqueci de falar isso. Valeu!